Eu queria dizer que o requerimento extra-pauta que a V. Exª traz, pela primeira vez na história das comissões parlamentares de inquérito, convoca um diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, é uma tentativa de convocar uma instituição respeitável do país para depor numa comissão parlamentar de inquérito. Transforma em convite, sem problema nenhum, pode transformar em convite. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é uma coisa muito séria para a V. Exª pedir para colocar extra-pauta. Essa CPI é séria. Essa CPI deveria ser séria. Só fazer aqui o contraditório com o relator. Não existe em nenhum local, dizendo na Constituição, que não pode vir. Não tem precedente. Não tem precedente. Mas essa CPI, da forma que ela começou, com o conflito de interesse flagrante do senhor com relação ao filho que a gente tem colocado aqui. Se a gente não for olhar para gestores municipais e estados, se a gente não fizer nosso trabalho aqui, essa CPI que já caiu no discreto do povo brasileiro, já totalmente fica sem sentido. Oi pessoal, a bem da verdade, sobre a CPI do Senado, quando o senador Girão faz o requerimento convocando o superintendente da Polícia Federal para ir à CPI, por conta até das operações já realizadas, um pouco mais de 70, por conta de desvio de dinheiro dessa pandemia de prefeitos e governadores, ele não erra, ele não erra, até porque o superintendente é servidor público. E todo servidor público pode ser convocado sim, mas ele podia convidar e pode transformar isso em convite. E a bem da verdade, eu preciso esclarecer que todas as CPIs que eu comandei, eu estive comigo delegados da Polícia Federal. As grandes operações eram investigação da Polícia Federal. Por exemplo, quando eu estive no Amazonas aí, do senador Aziz e do senador Eduardo Braga, com a CPI da pedofilia, era uma operação infância feita pela Polícia Federal e foi o delegado da Polícia Federal que estava comigo, sentado na mesa da CPI, com toda a investigação ali para que a gente pudesse confrontar as pessoas que eram convocadas. E é assim que se faz. E eu tenho certeza que o superintendente não se furtaria de ir convidado ou até convocado, que pode sim, a bem da verdade. Vejam, quando eu fui presidente da CPI, do narcotráfico, o senador Renan era ministro da Justiça e até nos ajudou. Eu o convidei para ir à CPI e ele foi à CPI, participou de uma audiência pública da CPI como ministro da Justiça. Eu assinei o convite do então senador Renan, que esteve lá e foi muito importante para que nós pudéssemos resolver a questão do Acre. Então, penso que ele se esqueceu desses detalhes, que qualquer ministro pode ser convidado, ministro pode ser convocado, qualquer servidor público pode ser convidado ou pode ser convocado. E a Polícia Federal pode sim, e é quem pode contribuir, porque é quem está com as provas das investigações feitas do desvio do dia do Covid. O senador Tirão está correto e todo servidor público é obrigado a ir se convocado. E, mas penso que em respeito à Polícia Federal por esse trabalho maravilhoso, o superintendente, uma vez convidado, certamente ele aceitará como ministro da Justiça da época da CPI, da pedofilia, do narcotráfico, o senador Renan Calheiros, aceitou ir convidado à CPI e que foi útil, senador Renan, à sua ida lá à CPI.